A CIDADE NO BRASIL Peguem as joias, tragam elas de volta Uma viagem pra cada um, não podem errar Só uma chance Muitos de nós estão indo pra um lugar que conhecem Isso não quer dizer que sabemos o que esperar Tomem cuidado Cuidem uns dos outros Essa é a luta das nossas vidas Vamos vencer Custe o que custar Capitão, tá ouvindo? Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? A esquerda Capitão, tá ouvindo? Obrigado.